E a gente percebe que é um processo de vingança, onde a jurisprudência, os precedentes do próprio TSE não são observados, onde tem dois pesos e duas medidas para tudo, onde só querem calar um lado, só querem perseguir um lado. Isso está acontecendo com o nosso Brasil. E essa casa, o Senado, é uma das grandes responsáveis por esse caos institucional. Eu não quero levar para o travesseiro da minha família, dos meus filhos, o meu, dormir à noite achando que, nesse momento, eu estando como Senador da República, eu não vou fazer nada. Fiz discursos fortes, participei de eventos hoje na Câmara, coletiva, reunião com oposição, porque a gente não pode se calar. Chegou a hora dos homens de bem, das mulheres de valor, dignas, todos nós juntos. Independente se a gente é de direita, de esquerda, gente, de centro, contra o governo, a favor do governo. A democracia que foi conquistada com muito suor, com muito sangue, pelos nossos antepassados, ela está ameaçada nessa nação fantástica que é o Brasil. Chegou a hora de a gente dar as mãos e não tem outro jeito. Eu já aprendi há quatro anos e quatro meses aqui no Senado, nunca fui político, tá? Eu já aprendi que se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. Está passando da hora das pessoas, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, você, eu, a gente voltar às ruas, porque ecoa aqui dentro. E essa letargia que está acontecendo dentro do Congresso, os outros poderes, principalmente um judiciário, esmagando os demais, chegou no fundo do poço. Eles não vão parar, não. Deltan foi o primeiro. Se a gente não agir, não nos manifestarmos, os nossos filhos e netos estão ameaçados. O princípio mais valoroso deles, que é a liberdade. A liberdade de expressão, a livre opinião. Então, é fundamental, porque eles vão, um a um, tirar quem diverge do sistema. Isso está acontecendo com o parlamentar, com o jornalista. Está acontecendo com o pastor, está acontecendo com o empreendedor, que gera emprego. Só um cego não quer ver o que está acontecendo aqui no Brasil. Já passou dos limites e fica o convite à reflexão da consciência de cada um de nós. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor Andu.